Olá, meus caros. Peguem a questão 3 agora e leiam comigo. Diz assim, ó. Os meios de comunicação e de transportes permitem que parte de um mesmo produto sejam fabricados em diferentes países. Uma empresa alemã para contratar um escritório de design sueco, pode contratar um escritório de design sueco, adquirir componentes eletrônicos tailandeses, fabricar peças na China e montar o produto e vendê-lo no Brasil. Esse avanço nas comunicações e nos transportes historicamente permitiu. Então, ele está falando desse sistema de logística que hoje torna os países mais ou menos competitivos. Olha o que diz a letra A. A diminuição do custo de produção, o que viabilizou que os produtos de alta tecnologia chegassem à totalidade da população do mundo. Embora realmente esse sistema de logística, comunicação moderna e transporte moderno viabilizou ou diminuiu o custo, mas não está certo que isso chegou, diz assim, ó, chegou à totalidade da população mundial. Você sabe que muita gente não tem acesso a essas tecnologias modernas. Então, é falso esse item. A letra B diz assim, ó, a interconexão abrangente entre povos, o que viabilizou o compartilhamento do desenvolvimento econômico e tecnológico entre todos eles. De novo, é falsa essa informação. Os países desenvolvidos têm muito mais acesso do que os países em desenvolvimento. Então, não é verdadeira a letra B. A mobilidade de capitais e de trabalhadores, o que possibilitou melhores condições de investimento e de circulação livre de pessoas em busca de melhores condições de vida. Vejam que isso parece verdadeiro, embora haja uma mobilidade muito grande de capitais. Não é verdadeiro que o trabalhador tenha aí acesso livre, não, senhores. Os países desenvolvidos estão colocando uma série de restrições à entrada de migrantes de países em desenvolvimento. Então, não há essa livre circulação de pessoas. É falso. A letra D diz o seguinte, ó, a mobilidade das grandes empresas multinacionais, o que garantiu aos trabalhadores mobilidade em busca de melhores condições de vida, uma vez que as leis de imigração dificultam esta circulação. Essa aí você vai marcar como verdadeira, porque as leis realmente dificultam, olha aqui, a mobilidade das grandes empresas multinacionais, o que não garantiu aos trabalhadores. Embora haja mobilidade de produtos e muita gente tem acesso a eles, mas os trabalhadores têm dificuldade, porque cria-se uma série de... Então, isso está relacionado às migrações internacionais. E lembra que a causa principal dessas migrações não está relacionado com conflitos. Está relacionada à disputa por mercado de trabalho. É uma questão econômica. Então, marque a letra D como verdadeira, porque não permitiu a livre circulação de pessoas. Olha o que diz a letra E. A divisão internacional do trabalho, o que beneficiou economicamente todos os países, pois eles oferecem ao sistema produtivo o que possuem de mais valioso. Então, quem leva mais vantagem nesse processo, evidentemente, são os países que têm mais tecnologia, que têm mão de obra mais qualificada. Então, não é verdadeiro o que está escrito aí. A única resposta que você vai marcar, então, é a letra D. Abraço. Abraço. Abraço.